Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês essa manhã maravilhosa de segunda-feira Fire, o mercado caindo 2% aí a sua média, Bitcoin batendo 29.330 dólares vai marcar aí um preço que pode puxar quedas, como eu já havia conversado com vocês ontem, amanhã tem reunião do Fonk, se inicia amanhã acaba no dia 25, 26, são as reuniões do Fonk e isso pode fazer com que o mercado caia muito, depender das decisões que vão ser tomadas nessa reunião. Você vê o Bitcoin a 29.300 dólares, Ethereum a 1.800 dólares, BNB 239 dólares, XRP segue o caminho que eu falei com vocês lá para os 69 centavos, por aí vai, Matic caindo, Shiba Inu caindo, Link caindo, maioria do mercado caindo, 90% do mercado caindo e você tem aí os preços com alta volatilidade. Enquanto isso você vê o índice de medo e ganância voltar para a posição 55, enquanto aqui no CoinMarketCap o Bitcoin tem a dominância de 48%, Ethereum 19%, são muitas criptomoedas criadas por minuto, tá, 648 exchanges e a gente fica nessa forma aí pessoal, pensando o que a gente vai fazer aí para segurar essas quedas, né, quem não está acostumado, eu pacientemente estou esperando os melhores momentos para entrar comprado em algumas altcoins, em algumas criptomoedas, mas isso a gente vai falar mais para frente. Hoje o ouro abriu subindo, como eu falei com vocês ontem, que tinham expectativa do ouro subir, mas a bolsa de tecnologia da Nasdaq também, apesar de ter vindo testar o fundo aqui, ela está subindo aí timidamente, esperando a abertura do S&P 500 e o índice do Brasil que abre agora às 9 horas pode abrir rasgando para cima, enquanto o dólar pode derreter. Isso é bom para nós investidores, porque fica mais barato ainda as criptomoedas. Quanto mais a gente vê o dólar derreter aí nessa expectativa, a gente pode comprar mais criptomoedas, a gente ganha mais poder de compra, porque valoriza o nosso real, tá? Eu tenho alvo para o dólar, pessoal, lá embaixo, já falei isso com vocês, olha pessoal, o dólar pode ir lá buscar a região dos R$4,52, o melhor preço aí para comprar o dólar, para ficar comprado em criptomoedas também, ou deixar pelo menos o dinheiro dolarizado lá, comprar o dólar a R$4,50, é uma maravilha, tá? E a gente passa para o Bitcoin, mas antes de mais nada, eu trago aqui a reunião, a volatilidade do Bitcoin cai para as mínimas anuais à medida que a reunião do Funko se aproxima, a reunião que eu falei que é amanhã e depois, tá? E aí você vê algumas estimativas de preço do Bitcoin, o pessoal falando que está aí uma possível queda um pouco mais forte, a negação da ETF e outras coisas podem atrapalhar o mercado e por aí vai. Eu também acredito nisso. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa um like, torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, ajuda o canal a crescer, pessoal. A gente está aqui todos os dias no YouTube trazendo o conteúdo para vocês, eu tento trazer o conteúdo de melhor qualidade possível para vocês, tá? Para que a gente possa lucrar juntos nessa jornada até a próxima alt-season e quem sabe na próxima alt-season a gente ganha uma boa grana com essas criptomoedas, tá? Primeira coisa que você tem que notar é que o gráfico semanal está sem volume, tá, pessoal? Pessoal, aprendam a trabalhar o volume. Botem na sua cabeça, só tem altas ou baixas com grandes baixos ou grandes altos com volume. Quanto menor o volume, mais perigoso fica, mais o ativo pode cair, por aí vai. Olha esse volume aqui. Esse volume está muito perigoso, tá? Muito perigoso, muito perigoso mesmo. Eu vejo esse volume aqui como um perigo constante. se eu fosse colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar uma média móvel nesse volume aqui para vocês entenderem o perigo que ele é, o que ele representa nesse momento para o gráfico, tá, pessoal? Até porque não tem como colocar. Até porque ele está aí baixando cada vez mais e a gente está falando de um volume de semanal e volume queda de volume igual a queda e você tem um estocástico cruzando para baixo, o RSI cruzando para baixo, o Vortex que pode cruzar para baixo, o MACD que pode aí cruzar para baixo e você tem as médias móveis que vão apavorar o gráfico ainda, tá? No semanal eu falei que se perdesse esses fundos aqui ficaria mais perigoso e eu vou mostrar isso para vocês no diário e o rompimento desse candle poderia estartar o Bitcoin e chegar a 28.500 dólares e quem sabe até vir testar a média móvel de 200 antes de qualquer outra alta. E é isso que está acontecendo, pessoal. Está com muita dificuldade o gráfico do Bitcoin para subir, tá? Não pode perder a pegada de tendência de alta que vem desde lá de baixo. A gente vai traçar uma linha no diário, mas a gente está perdendo aqui os fundos do semanal e caindo abaixo da região dos 29.500 que eu falei para vocês que estartaria uma queda um pouco mais forte, tá? Se você olha no gráfico do diário, você vai ver que isso se confirma com a perda da consolidação ontem. Pode ser um falso rompimento ainda hoje, porque de tudo pode acontecer no mercado americano e vocês sabem que lá no mercado americano a volatilidade é muito brutal e pode ainda puxar o Bitcoin para alta, tá? Tudo pode acontecer, mas esse cruzamento da média 8 com a média de 20 e outras médias aí pode fazer com que o preço trabalhe no âmbito negativo. A gente está testando a média móvel de 50 períodos no dia de hoje, estamos perdendo a consolidação, tá, pessoal? Estamos perdendo para baixo. Pode acontecer o que aconteceu aqui, ó. Então, fiquem espertos, tá? Aqui, ó, nós perdemos a cunha, tá? E o preço no outro dia explodiu na alta. Então, isso aqui pode ser um trap, tá? Uma armadilha também que você tem que olhar dessa forma e amanhã o preço explodir na alta. Então, muito cuidado que isso também pode acontecer, tá? Mas, agora a gente vai ter que esperar o preço andar, tá? Não adianta querer adivinhar realmente o lado para onde o Bitcoin vai, a gente não é mãe de nada. Vamos ver se ele vai andar aqui, agora vai perder o fundo desse candle e vai embora. Aí sim, eu acredito que ele vem testar aqui os 25 mil, 26 mil dólares. Então, vamos esperar para ver para onde ele vai tomar a decisão para essa semana. E aí sim, a gente começa a trabalhar as outras criptomoedas. Essa é a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like, torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda. Muito obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou muito agradecido por vocês estarem aqui no meu canal. E vocês que fazem esse canal crescer a cada dia a mais. Espero que quem curtiu e gostou se inscreva também. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.